E a Living tem várias opções pra você deixar sua casa bonita. Salas de jantar, salas de estar, conjunto 3, 2 lugares em L. Quer dizer, uma variedade muito grande, né, Nicole? Uma variedade muito grande e tudo renovado. Dá uma olhadinha nesse conjunto de estofados que nós separamos pra vocês. 3 e 2 lugares, modelo objeto, nesta grade de tecido tem várias cores pra você. Por 10 parcelas... 269,80. Olha, fica à vontade, ele é bonito, ele é lindo. Aliás, tem muita coisa linda aqui. O telefone é o 3032-2023. Vamos continuar mais, muito mais de Casa Imóvel. E Living? O Shopping da Decoração.